Ava, CTS, Nuke, Kamikaze Ava, CTS, Nuke, Kamikaze Ava, CTS, Nuke, Kamikaze Ava, CTS, Nuke, Kamikaze Melhor no passado Mas eu confesso que eu mudei Foi o necessário Mundo é cheio de voltas e eu não sou otário Quero isso aqui Que agora eu tô vivendo Já passei por altas e não perco mais meu tempo Não tô mudado, eu tô nojo Com ouro e pata no pescoço E a lupa pra desembaçar Não seria embaçado Voar mais brava do meu lado Não vem roubar minha brisa Que eu tô suave na nave literalmente Anota a placa porque eu já tô de partida Curtindo um grave nesse ritmo envolvente Eu tô mudado, eu tô nojo Com ouro e pata no pescoço Se é o de leve Um fuducinho na calada Tá virando bola de neve Tem dona de toda quebrada As partes louca e só fumaça Nessa chora Virou rouca pra quem gosta de naile As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As partes louca e só fumaça nessa chora Virou rouca pra quem gosta de naile Os cara preta trovando o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Hoje nós curtindo doze A chora da banda liguei o clipe Pra descer quase na ver a top da dub E aquelas que assombra os vizinhos E quem sabe conhece Sentência da quebrada Sou como o tipo O Chico vai pegar fogo Vai pegar fogo Tato os palhacinhos Só monstrão Baguidade Pumosa Antiguidade Não patate Patata Tem tantos brinquedos Gatilha Aperta o dedo Espalha Sangue palhado Na porra do picadeiro Palhacinho tatuado Na rua Botando terror Maquinagem Na passe Os monorros Doem pra dor Mãos atadas Capuça De circo Pegando fogo As palhacinho tatuado Brincando de Pumomoto A bruxa Tá na rua Botou Que não se vê Os monstros Tá de cima De golfe De X3 São José Do crime BG dos terroristas Black Tote Ano Pum Nos robôs Em que cai Na pilha Usa Rua Corredor Da morte Prima Guerra Não admite Falhas Nem pipoca Que ramela VTM Minha quebra Fechado Pum Pum Dos mossos Sintonia Nos radinha Liubang Fecha Fechando Para o Não vai Não vai É Desse jeito Conceito Respeito Adquirido Efeito Burro No peito Marreta No ouvido Sinta a suavidade Frágil Da nossa canção Desculpa E mais eu Gosto é de curtir Grava Gosto de curtir Os gravam Tem que ter Gosto de curtir Os gravam Tem que ter Gosto de curtir Os gravam Tem que ter Gosto de curtir Desculpa 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 Se o rap é louco Não é podoca Não Desculpa Se foi pesado Na opinião Desculpa Aqui Batuna Não tem mole Não Bem mais a Tribulação Mas é de curtir Galandriado Nunca é Matujinga Tchau 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 O que é isso?